A Câmara Setorial da Carne Suína do Estado de São Paulo esteve reunido no dia de hoje para tratar de vários assuntos ligados ao segmento suinícola. Entre os assuntos abordados, podemos destacar a questão ambiental, onde foi apresentado a última formulação sobre a composição dos vegetos de granjas com a certificação do selo suínio paulista, que servirá para compor a questão ambiental e o licenciamento ambiental do setor. Paralelo a isso, estamos refazendo as normas do selo suínio paulista para que outras granjas possam participar desse programa tão importante que é o selo suínio paulista. Também foi discutido a questão do abastecimento de grãos, já que nos preocupa muito, já que 70% do custo de produção está ligado à alimentação e os grãos hoje é muito importante. Então nós vamos discutir não só o momento de 2009, mas principalmente o que pode acontecer em 2010 e 2011. Esses são os temas que a suinicultura destacou como importância dentro da Câmara Setorial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.